É porque, gente, tem de tudo nessa história. Eu fico impressionado. Mas eles voltaram mesmo? Não para de ter novidade nessa história. Ela falou que eles estão morando juntos, realmente, confirmou. Que assim, estão dividindo a mesma casa. Mas ela não tinha outra casa? Tudo bom, gente? Sim, mas é aí que tá. Ela explicou que num momento que as pessoas sabem daquelas questões financeiras, foram muitos anos juntos. Aí eu falei, ah não, beleza. Cada um no seu quarto e tal. Tá bom, fazemos. Bem, pelo menos eu imaginei isso. Mas aí ela conversou com a jornalista Fábio Oliveira, com a equipe da Fábio, e de repente agora ela trouxe a história de que ela dá umas escapadinhas com o Belo. Então, assim... Peraí, ela tá morando na mesma casa, mas ela dá umas escapadinhas, quer dizer, uma namoradinha, faz um amorzinho com ela? É, numa entrevista ela falou que era só morar junto, que eles estavam se resolvendo, tinha questão financeira, e se dão bem, onde tem esperança e amor, aquela história que desde lá de trás tava meio confusa. Só que o que mais me assustou agora é ela falar que tá dando escapadinha com ele. Não, então eles estão ficando. Mas será que terminou isso? Ah, eu vou ter que falar. Quem foi de vocês dois que falou? Não, foi eu. Foi, acho que foi você mesmo. Ah, eu? Não faço as coisas. Que lá atrás, quando falaram, faz sim, quando falaram que eles tinham se separado, você falou, será que não era jogada de marketing, seu Alex? Será que você falou de marketing? Na internet o pessoal tá comentando bastante que, olha, se foi uma jogada de marketing... É porque, assim, ele vai ficar com a fama de corno, né, gente? Independente de qualquer coisa, desculpa. Mas ela também não tinha de corno? Porque ele também não tinha saído com todo mundo? Então dá lá mesmo. É, mas... Zero a zero. É, corno por corno, ganhando, Matheus, é melhor. Que secou no sem ganhar. Ah, que preço as pessoas tão... Não, sim. Não, eu acho, se foi um acordo, eu acho ridículo. Eu acho péssimo, mas pelo menos eles estão faturando no chifre, gente. Nem a mulher pra chifre ficar chorando em casa, não ganha nada, ganha um dinheiro. Mas, gente, eu acho assim, eu, de fato, não acredito que eles tenham feito por marketing, porque senão é ridículo. É feio. É feio. Porque aí ela sai chorando, ele sai chorando, e aí ninguém mais acredita em nada que os dois falem. É, talvez seja aquela história, fez do limão a limonada, assim. Teve mesmo a traição, sofreu, e já que tá com o chifre na cabeça mesmo, vamos tentar tirar algum proveito. Aí tudo bem. Agora, criar uma situação, eu acho que não. Acho que nenhum belo precisa disso, muito menos ela que faz muito sucesso como influenciadora fitness. Ele é um baita cantor, sabe? Imagina, com uma turnê aí, fazer disso, uma atitude pra chamar atenção, pra vender show, cara, é desesperador. Realmente, tudo bem. A gente sabe da questão das dívidas, do enrolo financeiro, mas não precisa chegar nesse nível. Pelo menos eu acho. Gente, se você, então, tá se separando de uma pessoa, mas gosta da pessoa, e acha que pode voltar, porque joga o relacionamento todo no ventilador, pra todo mundo ficar sabendo. Por que não resolve? Joga no ventilador, porque foi ligeiro pra todo mundo. É, na hora da raiva. Porque não guarda. Na hora da raiva, acho que você acaba metendo os pés pelas mãos, e aí você quer separar, você quer... Mas precisa contar na mídia tudo que o outro fez e tudo mais? Ah, na verdade, foi ela mesmo. Foi ela que confirmou, na verdade, nem foi o belo que foi pra mídia. Não, mas ela foi. Ela foi e falou, é, realmente teve traição, né? E aí... Aí no show ele chorou, não foi? Foi. E aí tá. É, eu não sei, não sei... Ah, vamos lá. Eu tava olhando aqui agora é o seguinte, ela explicou, e eu até entendo que nos últimos dias... Eu vou pegar até um cruzinho, porque com um cruzinho nos últimos tempos... Eu tô delegado, o senhor não quer, não? Prioridade pro senhor, porque é o homem da lei? Vou pegar um aqui também, muito bonito. E aí o que que tem aí? Ela falou sobre ter se reconectado com a espiritualidade, com Deus, que foi um momento muito difícil, que ela tá realmente aproveitando esse momento. Até aí... Legal, ó. Isso é importante. Quem nunca errou na vida, né? É fácil. Agora, inclusive tem um vídeo, viu, cara, que tava falando sobre essa história de morar junto de novo com o Belo. E aí, deixa eu ver. O pessoal tá bem bravo. Ela morando junto com o Belo. Os seguidores tão decepcionados. É, porque tem tudo lá com o Belo. A gente tem uma casa, a gente sabe, mas é um problema, essa casa, eu acredito que já tem a saída. A gente tem mil efeitos, a gente tem que resolver, essa parte mesmo, franceira e tudo mais. Não é novidade, na verdade, pra ninguém que a gente passou por várias políticas, vários problemas. Então, a gente tá se resolvendo, conversando. A gente não conversava, não se abria, não ficamos resolvendo. A gente sempre esteve na mesma casa, porque a nossa família tá lá. A gente tem um relacionamento, principalmente, de amizade e gratidão, que, gente, é impossível acabar e não tem por que não dividir a mesma casa pra resolver os nossos problemas de forma que a gente tinha. assim, eu disse lá atrás, e o Belo disse também, eu acho que o amor, a realmente esperança, é, eu não tenho dúvida que a gente se ama muito, que existe muito amor, eu não sei se esse amor amanhã vai ser um amor de casal, mas eu não sei, eu não posso falar, realmente, porque eu não sei. A gente tem só um tempo pra curar, pra gente falar, mais amizade e carinho. É, nossa senhora, mas que barulho, né, a gente tem que forçar o ouvido pra entender um pouco e ler ao mesmo tempo. A história já é confusa, o barulho só piora. E ela era tão bonita, né, a harmonização dela tá exagerada, tá, não pegou bem, tá exagerando. Então, sabe o que eu acho? Será que ela não emagreceu bastante, porque ela é mais músculo que tudo, né? E ficou só o... E ficou a musculatura também. Olha o tamanho da boca dela agora. Aqui na bocheira só tem um recorte, ó. Parece que é músculo, não é? Porque quando ela fala, mexe, então parece que é músculo. E aqui é o ácido hialurônico, ok? Preenche, né? Pode ser que é daquela maçã do roxo que as mulheres gostam. Bom, mas então, enfim, tirando a harmonização, é... Tá, ela disse que eles ainda se amam e não acho, não vê nada demais em dividir a casa. E a puladinha, como ela disse? Não foi a puladinha. É, assim, eu achei curioso que... O amorzinho? Escapadinha. A saidinha. É. A saidinha, né? Não, a saidinha é bela, a mesma frase. Pelo amor de Deus. Escapadinha. Não misture as coisas, né? É. Agora o aferroca, não é a parte policial, né? Bom. Eu não me sento comentar essa parte. Eu tenho a condição. É impossível. Você vê como que a gente se diverte? Muito. Porque as pessoas aqui pensam rápido. A gente já trai mesmo a sintonia, mesmo a energia. É, eu trai uns iguais. Bom, aí é onde a gente estava mesmo. Escapadinha. É, bom, meu Deus. O Hugo tadinha. E aí, o que aconteceu? Ela está com ele ou não está com ele? Ela usou até a música da Simone Mendes. É curioso, assim. O que ela falou até faz sentido, mas é meio estranho nessa altura do campeonato. Ela... O que ela falou? Bem. Ex sabe fazer. Quê? Ex sabe fazer? É, que o ex conhece, né? O ex, no caso... Ah, não, tem as manhã do caminho ali. Ele ficou ali 16 anos. Ele conhece o material. É, entendeu? Porque ela quis dizer que... Ai, gente, isso é horrível. Mas ele não fazia aquele outro negócio que ela gosta, que ela falou. Ela falou. Sexista e misógino também. É, então. Ah, somos dois pensamos desse jeito. Mas talvez ela descobriu isso, que às vezes... Gente, mulher não é instrumento. É. Eu acho muito horroroso isso aí. Ele trata a mulher como instrumento. Mas você tá usando o multiprocessador. Exato. A gente sabe usar melhor cada função do multiprocessador. Mas tinha aquela função que ele não usava. A função que traz, ela... É, ela queria usar... Tá. Mas você vê porque eu acho que esse casal fala demais. Pra que expor tudo isso? E pra que que ela vai falar? Ah, eu voltei porque ele sabe os macetes. A gente tem que aprender essa dancinha na curva do seu Rogério. É, só aprender, mas... Porque na prática... Não é a dancinha. Você não precisa de ex. É, você precisa de ex. Ah, gente, pelo amor de Deus. Porque tudo bem. Cada um sabe da sua vida e faz suas escolhas. Mas pra que que fala tanto? Pra depois não quer que as pessoas julguem, brinquem nem nada? É impossível, né?